Batalhas da facção Legacy, a mais clássica e antiga do jogo. Qual unidade será que vai se permanecer sendo a mais forte de todas? E aí pessoal, mais um vídeo de Tabs aqui no canal. Hoje, para testar mais facções aí, para a gente descobrir qual que é a unidade mais forte do jogo. Lembrando que nos últimos vídeos a gente testou todas essas facções aqui. Porém, a gente vai testar essas duas facções aqui nesse vídeo. A dos Cowboys e a Legacy, que nada mais é as unidades originais do jogo, né? Das primeiras versões aí do Tabs. E bora lá então, sem perder tempo aqui, ó. Vamos já com o primeiro Cowboy. O Lançador de Dinamite. Meu Deus, contra o Mineiro. Ih lá, de BH ele? Vamos ver. Hum, Mineiro vai dar não, hein? Caraca! O Mineiro acertou ele antes da bomba explodir. Ok. Me impressionou o Mineirinho. Então, continua o Mineirinho aqui desse lado contra o Cactus. O Homem Cactus. Nossa, um abraço desse cara doído, hein? Nossa, gruda! Que? É Cactus mesmo, velho? Não era brinquedo? Olha o Sfinco nele. Ixi, já era pro Mineirinho, hein? Ou não? Pera, não. Vermelho ganhou. Foi o Cactus. Ah, ele explodiu, ó. Ele tem um ataque supremo de lançar vários espinhos no final. Cactus continua aqui contra o Pistoleiro. Ih lá, é a Bang Bang. Bang Bang do velho Aerti. Uh, que ele atira pra cima. Que doideira! Ele atira pra cima e cai tudo em cima do inimigo. Caraca, detonou o Cactus, velho. É, esse Pistoleiro aí vai ser difícil, hein? Próximo aqui é o Laço. Nossa. Ai, no Pocotó ainda. Meu Deus, no pé de pano. Ó, o pé de pano ganhou fácil do Pistoleiro, hein? Desviou de todos os tiros aéreos. Que da hora ele fica girando o Laço ali. Bom, agora contra o Dead Eye. O Olho Morto. Ih lá, o que isso quer dizer? Ele é bom de mira? Nossa. Caraca. Atravessou todo mundo nesse tiro aqui, ó. Meu Deus, agora ferrou, hein? É batalha de Pistoleiro, velho. É o Dead Eye contra o Saque Rápido. Aqui vai ser a verdadeira batalha do Velho Aerti, velho. Quem será que leva essa? Vai ser na velocidade da luz, já tô vendo. Bora. O quê? O quê? O que foi isso? Vocês viram isso? Ele desviou, pulou pra fora do mapa e deu um tiro nele pela velocidade da luz, velho. Mano, isso foi impressionante. Certo, vamos guardar por enquanto então o Pistoleiro. Mais tarde ele vai batalhar. E agora a gente vai pra próxima facção, que é a Legacy. Vai ser o Camponês contra o maluco que segura a bandeira? Caramba, o que será que ele faz? Eita, será que ele só anima a equipe? Acho que no luta não. Falecendo demais. Ele deu uma paulada no Camponês, velho. Coitado. Opa, e tem arco e flecha aqui. Arco e flecha sempre é bom, hein? Vamos ver. É o Robin Hood? Eita, já... Hum, já foi uma no estômago. Foi duas, tomou. Vixe, batalha é longo alcance agora. Vai ser o Arqueiro contra o Soprador de Dardos. Nossa, indígena, né? Você não tá maluco? Isso mesmo. É envenenado até, ó. Que isso? Soprador de Dardos contra Lança. Nossa, essa lança gigante. Eita, envenenou. Nossa, mesmo a lança sendo infinitamente gigantesca aqui. Ainda não alcançou, cara. Soprador de Dados contra Rolador de Barril? Hã? Nem, Ferran. Ele fica em cima do barril. E desvia. E explode. Caraca. Pera, mas o Azul ganhou? Ele se matou. Ah, velho. Ele nem queria ganhar, não. Ele é prisioneiro, ó. Ok, chegou aqui só pra fazer o entretenimento mesmo. Soprador de Dardos ainda. Continua invicto aqui contra Boxeador. Hã? Nossa, não. Não vai aguentar. Não é bom de desvio, não. Nossa, mas tanquei. Tancou três venenos aqui. Eita, outro maluco de bandeira? Qual que será que é a diferença desse? Ah, esse corre. Hum, mas não foi o suficiente. Se chegasse perto, era uma só também. Caramba, esse cara aqui tá indo bem, hein? Agora o Faraó. Meu... Que? Que poder é esse? É o poder do Egito. Ele cria um campo gravitacional. Ah, ele só paralisa mesmo. Ele precisaria ali do pessoal ajudando ele pra finalizar. É, o Faraó perdeu. Soprador de Dardos contra Mago. Nossa, Mago deve ser brabo. Ó, o cavaria do Harry, que é isso? Lançou um feitiço insano. Caraca. Esse Mago aqui é brabo, véi. Ele tem até uma espada também. Ele é soldado e Mago ao mesmo tempo. Duas classes. Atirei aqui o Soprador de Dardos. Sobreviveu demais. E agora contra Carruagem. Já tá aqui. Vamos ver. Nossa, lançou o feitiço do cavalo. Ah, mas aqui vai precisar de um mapa melhor, né? Tive que mudar de mapa aqui porque é mais justo, né? Cuidando de queda fica zoado. Mas vamos ver, ó. Já lançou o feitiço no cavalo. Mas derrubou ele. Tá dando uma volta, ó. Lançou o feitiço do cavalo de novo. Tá deixando o cavalo maluco. Derrubou o cavalo. E ele saiu pra atacar. Ih, já era. Nossa, explodiu ele com o feitiço. É, aqui o Mago ou não. Teve nem como. Esse Mago tá brabo demais, véi. Nossa, agora ferrou. Agora é contra o Thor. Deus do trovão. Meu Deus. E agora? Lançou o Bionir nele. Na verdade, lançou o trovão. Nossa, deu nem pro cheiro. Aqui o Thor destruiu. Como esperado, né? Thor contra tanque. Tanque de guerra moderno. Mano do céu. Não deixou o Thor nem respirar, véi. Não fazia ideia que o Thor tomaria tão fácil pra um tanque de guerra. Me impressionei. Como esse tanque é muito gigantesco... Eu decidi mudar de mapa aqui de novo. Vamos colocar o tanque desse lado. E o super boxeador aqui. Que é o próximo. Vamos ver. Nossa, desviou. Meteu los socos. Caraca. Venceu. Explodiu o tanque só no soco. Não botava fé. Porque o outro boxeador foi bem fraquinho, né? Só que esse é nível deus. Vamos chorar nesse mapa aqui então. Tá bacana. Agora vai ser o Camponês das Sombras, véi. Meu Deus. Qual que é o poder dele? Nossa, ele lança o ataque da morte. É o mesmo do sem fador. Então continua o Camponês das Sombras aqui. Contra o super Camponês. Meu Deus. Bem contra o mal. E os dois, ó. São os mais caros do jogo aqui, ó. Tudo 999. De moeda. Impressionante. Vamos ver. Meu Deus. Caraca, calma aí. Calma aí. Pera. Eu não vi nada. O azul ganhou. Foi o bem. Mas aqui precisa de uma câmera lenta. Não deu pra acompanhar. Mas só a batalha e a câmera lenta. Vamos ver. De camarote aqui, ó. Nossa. Acertou ele. Foi pra cima. Caraca. Foi no centro. Nossa. Deu um super ataque saiadinho aqui. Certo. Nossa. Nem assim dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, velho. A batalha de deuses aqui. Caraca. É. Mas o azul ganhou de novo. Nossa. Ele é literalmente super saadinho, ó. Olha o cabelo dele. E agora é até sacanagem, né? Eu guardei o pistoleiro porque eu achei que seria equilibrado a próxima facção. Mas só pelo meme vamos ver o super saiadinho destruindo ele aqui. Em menos de um segundo. É. O vencedor do último vídeo foi o Da Vinci. O gênio Da Vinci. Será que o super saiadinho vai destruir essa máquina aqui em segundos também? Ou ele aguenta? Vamos ver. Sem chance. Super saiadinho é o novo melhor e mais forte até o momento. Será que vai continuar assim? Ou será que ainda vai ter uma facção que vai superar o super saiadinho? Tá escalando de uma forma inacreditável isso aqui. Só pra esse vídeo aqui. Terminando de uma forma bem impactante. Eu decidi colocar aqui. Todas as unidades que a gente testou hoje. Aqui do Legacy. Todas elas contra o super saiadinho. Eu acho que mesmo assim o super saiadinho vai sair solando todo mundo. Mas bora descobrir. Vai ser um experimento. Meu Deus. Ele já destruiu o tanque de primeira. Ai. Mas pegaram ele. Pegaram ele no feitiço. Travaram ele ali, ó. Não. Ele saiu. Ele aguentou todos os ataques e saiu. Nossa senhora. A gente destruiu todo mundo. Como se não fosse nada. Cê é louco. Que cara forte, véi. Esse aí vai ser difícil alguém superar, hein. Vamos ver. Tem mais unidades pra gente testar aí nos próximos vídeos. Mas eu tô apostando no super saiadinho, véi. Tchau. Tchau. Tchau.